O testiera é sempre indicado nas falhas de implantação? Cuidado! Assim como comecei falando pra vocês, falhas de implantação tem um diagnóstico, tem uma definição, nós temos que saber. Ah, é pra todo mundo? Eu realmente faço bastante testiera, por quê? Porque minhas pacientes são pacientes bastante complexas, difíceis de conseguir embriões, pelas quais trabalhamos às vezes muitos meses pra conseguir embriões, e aí sim, se eu vejo que tenho a mais mínima dúvida, vou fazer os exames. Mas eu vou falar com sinceridade pra vocês, as pacientes que eu suspeito que tem alguma coisa, em geral acho alguma coisa. As pacientes que eu suspeito que não tem nada, e elas seguem minhas orientações, tem uma taxa de gravidez fantástica. Quem que às vezes tem um pouco difícil, quem começa a ficar muito fora do normal, muito fora do natural, tomou isso, tomou isso, tomou isso. Teve uma paciente que eu lembro, ela chegou uma vez, ela morava em Santarém. Morava em Santarém, chegou aqui pra fazer o tratamento, fiz um exame de sangue, ela tinha menstruado um pouco diferente, fez um exame de sangue, e eu vi um exame de sangue que falei, isto não faz sentido nenhum. Alguma coisa está errada. Não faz sentido nenhum, ou o laboratório está errado, ou alguma coisa está errada. Pedi pra repetir no dia seguinte, mas perguntei pra ela, o que você está tomando? As vitaminas que o doutor passou. Não, não. Falei, além das vitaminas que eu te passei, você está tomando alguma coisa a mais? Ah, eu estou tomando isto e faço chá de não sei o quê, e de noite tomo dois comprimidos de outro suplemento homeopático. Falei, por favor, para com tudo. Para com tudo, porque os exames estão dando alterados e não faz sentido. Não faz sentido, não tinha corpolúteo. Os hormônios que eu controlava pra fazer o tratamento, não tinha sentido. Não coincidia com nada. Repetimos em 48 horas, os exames estavam ótimos. Então, às vezes, todas essas suplementações que não necessariamente foram orientadas por teu médico, podem sim mudar teu metabolismo, podem sim fazer, por exemplo, essa paciente, cuidado com isto, meninas, tomando coisas fora do normal. Essa paciente tinha progesterona aumentada. O que acontece se a progesterona aumenta antes do tempo? Teu útero acredita que teu embrião está por chegar, e teu embrião nem chegou, nem foi formado, e teu útero já está achando que ele vai chegar, e você está tomando aquele suplemento recomendado por alguma amiga, sem ser recomendado pelo médico, que você nunca vai perceber que ele aumenta a progesterona. Jamais você vai perceber, só vai ficar sem engravidar, talvez por tomar coisas sem orientação médica.